Polícia esclarece o assassinato de um professor durante assalto na Vila Mariana em abril. Um dos suspeitos já estava preso com um documento falso. Para a polícia, a morte do professor Gomides Vaz de Lima Neto está esclarecida. De acordo com a investigação, os ajudantes Wallace Novak Rodrigues, de 18 anos, e o Albert da Silva de Farias, de 19, são os assassinos. O professor morreu no mês passado durante um roubo na Vila Mariana, na Zona Sul de São Paulo. Um deles está preso, o outro teve prisão decretada e permanece foragido. A dupla era procurada na região do Glicério, no centro da capital. Identificados esses indivíduos, realizamos diligências, inicialmente na residência de um deles, do Albert, que atualmente se encontra foragido. Na ocasião, ele não foi encontrado. No entanto, na residência, nós encontramos munição de arma de fogo. O Wallace permaneceu foragido, quando recentemente tomamos conhecimento que ele foi preso. Que ele foi preso usando o documento falso, em nome de uma outra pessoa. O delegado Carlos Batista, responsável pelo caso, afirmou que o acusado, ao ser confrontado com as imagens de câmeras de segurança, admitiu a participação no crime. De acordo com a polícia, o Wallace Rodrigues, que agora está preso, contou ao confessar o crime, que ele e o parceiro andavam por esta calçada quando chegaram em frente a este mercado. E perceberam que um homem falava distraidamente ao celular em um carro parado aqui. Foi aí que eles resolveram agir para levar o aparelho e também o veículo. Só que, segundo o acusado, a vítima reagiu. E o comparsa efetuou o disparo. Ele contou como foi esse momento? Ele alegou que não sabia que o parceiro estava armado. A polícia tem agora 30 dias para encerrar o inquérito. Apenas.